O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Bom, a nossa reportagem sobre o Portal de Notícias está aqui no alto da expectativa, no PSF, onde várias pessoas defendem a permanência do Dr. Luzmar Bom, nós vamos conversar agora com a senhora aqui, que é moradora aqui do alto da expectativa e ela também defende a permanência do Dr. Luzmar Como é o nome da senhora? Socorro Qual o socorro? A senhora também defende a permanência? Eu defendo a permanência dele aqui, porque é o melhor médico que tem Então, se nós é do bairro, nós não temos o direito de ter um médico bom e competente Então, o que é que quer dar a nós, do bairro, que nós somos os eleitores Nós temos o direito de ter um médico bom no nosso bairro, né? Se tirar ele, aí bota outro pior, que dia vem, dia não vem E aí eu acho que nós merecemos coisas melhores Com uma ele, vem outro melhor e ele é permanente, ele deve permanecer no bairro Ele já há nove anos que ele presta serviço aqui? Ele está dizendo que ele presta serviço, é um doutor muito bom, muito popular Pra que tirar esse médico? Eu não acho que seja uma vontade de tirar ele, não Ele tem que permanecer no bairro, trabalhando junto com a comunidade, como ele faz Ok Bom, a nossa reportagem vai conversar com mais uma pessoa Que é a favor da permanência aqui do Dr. Luzmar Dr. Luzmar, ele é dentista e nós vamos conversar agora com a Verinha Verinha, você é a favor da permanência do Dr. Luzmar aqui no PSF do bairro? Claro, aqui nós somos uma família, nós precisamos dele, ele é gente boa Está com nove anos que ele trabalha aqui, ele atende nós tudo direitinho Essa placa fica, Dr. Luzmar, foi você que fez? Foi, a população fez tudo para ele ficar Todo mundo está revoltado com essa atitude É, para tirar o que não presta, tem uns dentistas, aí faltava as queixas do povo Aí ele quer, é boa, aí você não quer tirar ele Aí, Raul, tem médico bom, bom que tem, quer tirar? Bom, vamos começar com mais um aqui, como é o nome da senhora? Dilma Dona Dilma, a senhora também é a favor da permanência do Dr. Luzmar? Sim, sim, ele é meu colega de trabalho, sou a favor E também sou a favor que a Tiana fique A Tiana é nossa enfermeira, é uma enfermeira da expectativa Eu quero que ela fique, eu acho que a população também A população está sentindo muito que ela vai sair Eu também não quero que ela saia, minhas colegas de trabalho também não A Tiana é enfermeira da expectativa E a gente não quer que ela saia, e o Dr. Luzmar também não Por favor, que ele fique Porque se sair, a população vai ficar muito triste E eu quero que ele fique, e as minhas colegas também Você está revoltada com esse anúncio? Eu estou, tanto da Tiana como do Dr. Luzmar Eu estou revoltada, eu não quero que ele saia Quero que ele fique, a Tiana também Ok, obrigado Bom, nós vamos conversar aqui com mais uma senhora Que é a favor da permanência Do Dr. Luzmar É Lúcio Clé, não é seu nome? Lúcio Clé, você mora aqui no bairro? Eu moro aqui, no alto da expectativa E eu quero manifestação Pela população do PSF da expectativa Que nós queremos o nosso dentista aqui Eu quero pedir aqui Para o prefeito que não retire ele daqui Que nós precisamos dele É um dentista ótimo, um dentista Nós sentimos ele como nossa família Nossa família Então eu peço aqui, em nome da população Que a população está toda aqui Querendo que ele fique E eu também estou querendo que ele fique Essa aí foram as palavras dessa moça Que a gente percebe que ela está emocionada E ela também pede Que o Dr. Luzmar Continue aqui, permaneça Trabalhando aqui no PSF É aqui do alto da expectativa Bom, como você pode ver Várias pessoas se manifestam Com respeito à ficada do Dr. Olha aí Várias pessoas gritam Dr. Luzmar, olha aí Olha aí Várias pessoas gritam Como você pode ver Luzmar, que é o Dr. Luzmar E uma senhora chamada Tiena Está aí, olha Tiena, que é a enfermeira Essa aqui Tiena, o que é que você acha dessa manifestação Com respeito a você aqui Eu agradeço o carinho da população Apesar de pouco tempo Que eu estou aqui, só 10 meses Agradeço o reconhecimento O carinho Pelo meu trabalho A gente fica até emocionada Porque a gente gosta muito Da equipe De um troçamento muito grande E eu só tenho a agradecer E fico muito emocionada É uma satisfação É uma satisfação muito grande Do reconhecimento do trabalho Com muita responsabilidade Muita dedicação Que a gente vem acompanhando as famílias E já tem um vínculo muito grande E eu só tenho a agradecer E eu fico muito emocionada E aí, a Tiena, que é a enfermeira Olha aí o grito Tiena, a Tiena, a Tiena, a Tiena, a Tiena Olha o grito A Tiena, a Tiena, a Tiena, a Tiena A Tiena, a Tiena, a Tiena, a Tiena, a Tiena Esse aí é o grito de guerra Da população aqui do alto Da expectativa Bom, a nossa reportagem está aqui Dentro do consultório E nós vamos conversar Com o doutor Luzmar Doutor Luzmar Que é ondontólogo E a gente vai conversar com ele Com respeito Doutor Luzmar Sobral Portal Notícia Boa tarde Veja só Nós tivemos lá fora Várias pessoas se manifestando Com respeito à sua permanência Aqui no PSF Do alto da expectativa Inclusive Várias pessoas estão ali Fica Doutor Luzmar Luzmar A população Querendo que você fique Sobral Portal Notícia Fica bom Ok, boa tarde A todos que Assistem o Sobral Portal de Notícias A minha satisfação é tremenda Realmente A sensação de dever cumprido De que eu tenho mesmo me esforçado Por essa comunidade Eu tenho dado Tenho contribuído realmente Para a vida de cada um daqui E essa comunidade Eu abracei mesmo De forma muito carinhosa Hoje eu resido Moro aqui na expectativa Então conheço Muitos Até por onde mora Conheço pelo nome Conheço quem é filho de quem Quem é sobrinho de quem Quem é irmão de quem Então a gente acaba Tendo esse contato Esse carinho, certo? Então é muita satisfação Que eu recebo Essa manifestação Há quanto tempo o senhor está aqui? Eu estou há cinco anos Aqui na expectativa Mais ou menos Há cinco anos Que eu estou aqui na expectativa Realizando esse trabalho De cirurgião dentista Faço toda a parte primária Da atenção primária Restaurações Exodontias Limpezas Como também a gente tem Um cuidado com os escolares A gente vai até as escolas Para dar orientações Saúde bucal As escolas aqui da comunidade Doutor Luzmar É fruto de um bom trabalho Este povo todo gritando Fica, fica Doutor Luzmar É fruto de um bom trabalho? Com certeza Eu acho que eu sempre Procurei dar o melhor de mim Eu sou assim Eu acho que tudo que eu vou fazer Eu tento fazer melhor Da melhor forma possível Então não foi diferente Aqui na expectativa Fico muito feliz Pela Essa manifestação Da comunidade E assim O meu desejo É que se vier Uma outra pessoa Para cá Que consiga também Realizar um bom trabalho Fica a minha A minha torcida Que ele consiga também Realizar um bom trabalho E que as pessoas Consigam também Se identificar com elas Assim como se identificaram Comigo O senhor queria ir? Não Aí Claro que não Eu não posso ser hipócrita Ao ponto de dizer Que eu quero ir Não, não quero Eu quero ficar Eu quero continuar Com esse povo Eu quero continuar Lutar Pela saúde bucal Dessa área Dessa comunidade Continuar a desenvolver O meu trabalho aqui Até mesmo Porque hoje Eu moro Resido aqui Na expectativa Então Essa proximidade Me ajuda Me ajuda De chegar cada vez Mais rápido Aqui na expectativa De chegar mais cedo Então tem como Eu ter essa disponibilidade Para a comunidade O senhor já sabe Para onde o senhor Vai se transferir? É Já fui comunicado Para o Sumaré Que é uma área distante Da minha casa Realmente Eu fui pego de surpresa Recebi Um Um Ultimato Não é lá e pronto Então assim Ou eu Aceito o Sumaré Né Ou Então Não tem um outro local Para me ficar Então eu fiquei de pensar Né Realmente é uma área distante Eu tenho que deixar Minha criança na escola Eu tenho um filho Tenho que deixar ele na escola Depois tenho que sair do posto Correndo Voa o busco Essas coisas que todos nós Né Não só sou eu Mas todos nós A gente tem Então eu tenho que ver Se vai ser Possível Estar Me deslocando Até Ao bairro do Sumaré E nesse Ida e vindo Todos os dias Deixo uma pequena mensagem Para todos aqueles Caso você vá para lá Realmente seja preciso Você ir para lá Para todos aqueles Que você atendeu aqui Olha Sinceramente Meu muito obrigado Mais uma vez A todos Né É de forma muito Emocionada mesmo Que eu Me despeço De vocês Né Agradeço A cada um Usuário Que teve essa atenção Agradeço Aos meus amigos Aos meus colegas Aqui de Centro de Saúde Da Família Né E que a gente Só tem a agradecer Mesmo realmente E A satisfação tremenda De que eu Cumpri o meu dever Aqui nessa Comunidade Muito obrigado Essas aí foram as palavras Do Dr. Luzma Que está sendo transferido Como ele já falou Meio desanimado Vamos começar Mais uma vez aqui Com a Luciclé Luciclé Você é a favor Que o Dr. Luzma Saia De jeito maneira Aliás Não só eu Só a população Nós não estamos aceitando Porque nós temos ele Já como nossa família Como eu já falei Lá fora E estou repetindo Novamente Então Senhor prefeito Eu lhe peço É pela população É eu que estou pedindo A gente tem ele Como nossa família Não tira ele daqui Da nossa expectativa Do alto da expectativa Do nosso PSF Faça isso por nós Nós botemos você Na prefeitura Foi para você Trabalhar por nós Não para prejudicar Então eu lhe peço Aqui pela população Que o senhor Deixe o nosso Dentista aqui Continuar aqui Conosco Porque ele é Um ótimo Dentista É um ótimo Dentista Bom E o senhor Não Como é Por favor Mais uma Verinha Verinha O que você está A gente tem que Com respeito a isso Não O que o prefeito Podia se preocupar E mandar material Porque toda vez Que a gente Vem aqui É faltando material Aí isso aí Ele não se preocupa Se preocupa De transferir Um dentista Bom Que está aqui Mais nós Então Essas aí foram as palavras De duas senhoras Que não são a favor Que o doutor Luzmar Saia daqui Do PSF Sobral Portal Notícias O site mais bem informado Sobral e região Acontece de importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.ondosobralportaldenoticias.com Seu site de informações